O que é o Campeonato Paulista? O Vasco já tem clássico com o Fluminense e o Vasco vai iniciar sua caminhada para um tricampeonato, né? Um tricampeonato que o Vasco só conquistou uma vez na história do estadual, na década de 90, entre 92 e 94. O tri do Vasco, o Vasco pode ser novamente três vezes campeão de forma consecutiva. Os times em campo se cumprimentando, também a presença ali da arbitragem, a gente vai trazer aí para você então as escalações. Começando com o Vasco, o Vasco do técnico Cristóvão Borges, vem nesse 4-5-1 com o Martim Silva, o goleiro uruguaio. A linha de defesa tem Madson, número 2, Luan 4, Rodrigo 3 e o Henrique entrando no time número 23 no lugar do Alain. No meio de campo tem o Evander, camisa 5, tem o Júlio dos Santos, camisa 16, tem a linha de Guilherme 25, que também entra no time. No lugar do Escudeiro tem o Éder Luiz no lugar do Muriqui com a 17 e o Nenê com a camisa número 10. Na frente segue ali a referência do Tales, número 9, tá aí portanto o time do Vasco para essa semifinal do torneio da Flórida. Encarando o Corinthians que estreia em 2017 sob o comando do Fábio Carilli com Cássio, goleiro número 12. Fagner, o lateral direito 23, Pedro Henrique, o zagueiro 34, ao lado dele o Paraguai, o Balbuena número 4 e o Moisés é o lateral esquerdo do Meia Dúzia. No meio de campo tem o volante Gabriel com a camisa número 5 estreando nesse esquema 4-1, 4-1, o Camacho 29, o Rodrigo 26, mais abertos o Romero número 11 e o Marloni, camisa 8. E na frente o Jô número 7, esse é o esquema 4-1, 4-1, de muito sucesso sob o comando do Tite, na era Tite do Corinthians. Obrigada Cristóvão, boa sorte. Eduardo Moreno. Valeu Joana. Vamos então para o início do jogo, vai autorizar aí o Esteban Rossano. Para esse jogo que vale a vaga na final do torneio da Flórida, torneio de pré-temporada. Autoriza o Esteban Rossano, saída para o Vasco, bola rolando. Vasco e Corinthians nos Estados Unidos, em Orlando. E já vem, ali a primeira. Na cabeça você encaixar, questões físicas, aptidões, equilíbrio de elenco, momento de cada um, o resto é com o treinador, mas tem que definir logo o elenco. Olha o Mattson tira do cruzamento para a área, Albuena para afastar o rebote do Vasco, vem o chute no canto. A bola passa à esquerda. Acompanhando as suas equipes aí na flora nessa pré-temporada. Olha o Jô, encheu o pé, conseguiu, rebateu o Martins Silva. Rebateu mal, o Rodrigo, a bola ficou com o Camacho, o Camacho tocou para o Romero na linha de fundo. Vem o levantamento na segunda trave, a bola sobrou no Jô, ajeitou, bateu, bateu prensado. Insistiu o Jô, brigou no alto, ficou no chão ali o Luan, estava ali. Fez a cobrança, o Nenê fechadinho. Sensacional, ali o Cássio. Olha só. Wagner. Boa, a bola estava livre de marcação, o Camacho, ele tocou para o Rodriguinho, ajeitou, bateu para o gol, defendeu o Martins Silva. O Brasil, apesar de ser início de temporada, de ser um torneio amistoso, todo mundo quer ganhar. Lá vem o levantamento. O toque de cabeça, a defesaça do Martins Silva, a bola voltou e não acreditam, Rodriguinho, que essa bola... Olha só a defesaça do Vasco, né? Ele ficou pela direita, pela esquerda, por conta da última descida ali do Corinthians, que chega de novo com o Camacho, para o Rodriguinho. Que bonita devolução, o Camacho bateu! Gol do Corinthians! O Camacho, Camusete, arrancada do Camacho, a tabelinha com o Rodriguinho. A devolução do Rodriguinho, de calcanhar para o Camacho, que tocou no cantinho do Martins Silva! Belíssimo gol do... Cochando para Evander... Toque para Nenê... Nenê protegeu bem e tocou para o Éder Luiz. Arriscou um chute, golaço! Gol! 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 Do Éder Luiz, arriscou no ângulo, tirando do Cássio, que se esticou, não deu para ele! Um para o Vasco, um para o Corinthians! Um! Recebe o combate ali do Pedro Henrique. Éder Luiz agora tocando para o Evander. Aí o garoto do Vasco. Fez bem ali o lance do Evander, abriu a jogada na esquerda para o Henrique. Lá vem o cruzamento para a área. Ajeitou o Tales, Nenê para trás. O chute do Éder Luiz! O chute não saiu tão forte. Limita as possibilidades. Olha a cobrança do escanteio para a equipe do Vasco. Vem o levantamento. Conseguiu afastar o Pedro, a bola voltou. Mas não está valendo. Está marcando impedimento aí do Tales. Vou destacar que o bandeira lá já errou. Um outro lance, né? Mas esse aí ele acertou, né? A TV americana. Boa bola para o Henrique. Vai tentar o cruzamento. Henrique bateu forte. A bola chegou ali. Guilherme. Sport TV. Somos todos campeões. O terceiro do Fábio. O Fainer hoje no Corinthians. Ex-Vasco. Aí o toque do Evander. Menê de calcanhar para o Henrique. Lá vem levantamento na segunda trave. O Tales para o meio. Guilherme. Apareceu na hora H. Pedro Henrique para tirar. Vascô. O grito do torcedor Vascaíno. O Marloni tocando. Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Os instantes finais aí para essa formação aí do Corinthians. Primeiro tempo. Tem outro time aí. Domina Marloni. Ves ali o giro. Trabalhou bem. Que bela tabelinha. Marloni. Gol. De novo. Como foi no primeiro gol. Só que agora entre Marloni e... Evander. Fez o lançamento. Ou a bola do Evander. É um tabelinho que joga de cabeça erguida, né? Vai, 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 vai. Júlio do Santos. Aí o Escudeiro. Bonito o drible do Escudeiro para cima do Paulo Roberto. Mandou para dentro da área, mas estava impedido ali o Iago Pikachu. Boa tarde. Horário de Brasília ao vivo. Você vai ver no Sport TV, esse amistoso. Vamos ver essa tentativa de longe ali, né? É uma... O Palmeiras que desde os primeiros momentos, nas primeiras horas, já se pontificava aí a ajudar e a homenagear, né? A Chapecoense. E logo em seguida veio a ideia de marcar esse amistoso, então, que vai ocorrer neste sábado. A partir já a transição do Sport TV de quatro da tarde em quatro da Chapecoense. Esse jogo será no Engenhão na próxima quarta-feira. E amanhã a convocação do Tite às onze da manhã. Sport TV mostra dentro do Redação Sport TV. Aí a bola aberta pelo Casinho lá na direita. Ali é o Príncipe. Ajeitou a tentativa já dentro da área. Foi desarmado o Giovanni Augusto. Vem levantamento para a área. De primeira ganhou o Guilherme. E o Martins Silva estava ali no cantinho para mandar para esse cantinho. Guilherme. Saiu o amarelo para o Rodrigo, hein? Quando a gente revir a finalização do Guilherme, essa bola entraria no cantinho. Não fosse o reflexo, a reação, na verdade, ali do Martins Silva. Vem levantamento para a área. Christian no rebote. Recuando. Essa bola para o Paulo Roberto. Lançamento. Impedimento. Maio Marcial é na cobrança desse lateral. Forçando lá na frente. Rebateu o Pikachu. É o Corinthians estreando dentro do grupo. Não se enfrentam. O Corinthians estreia dia 4 de fevereiro fora de casa contra o São Bento. E o primeiro clássico para o Corinthians será no dia 22 de fevereiro, na quinta rodada. Vai jogar em casa na Arena do Corinthians contra o Palmeiras. Jogadores na área. A falta para o Corinthians. Quatro já autorizou. Lá vem o levantamento do Marquinhos Gabriel. Tirou de lá Rodrigo. Vai ter o lateral para cobrar lá o Corinthians. E quem chega é o Leopríncipe. Cobrando ali o jogador da base do Corinthians, Leopríncipe. Recebeu a devolução. Linha de fundo. Tenta cruzar. Ele contra o Alain. Tenta o drible. Alain dá combate. A bola vai para dentro da área. E chega ali o Matheus Vital. Afastando. Ficou com o Paulo Roberto. Que tocou para o Marcelo. Está longe. Está longe. Ameaçou. Levou. Buscou a tabelinha. O Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel. A bola volta para o Marquinhos Gabriel. Linha de fundo. Levantou. Segura. Trame. Cazin. Gol. O do Corinthians. O Corinthians. Na estreia. Jogada do Marquinhos Gabriel. Levantou. Estava lá. Centro a fundo do gol. Não conseguiu. Herme. Está valendo. A posição é legal. Invadiu. Casinho. Rolou. Marquinhos Gabriel vai fazer. Booooo. Gol. E tinha player nas condições.